Muitos pedais do Goiás, meu menino, lá vem chegando muitos pedais do Goiás, meu menino, já foi 70 reais de pedais já. Cinco pedais. 70 reais. Meu Deus. E a nave já tem aqui cinco pedais, isso aqui é o último. Um foi 15 reais, outro foi 14, outro foi 13, outro foi 13. Esse aqui acho que é 11 reais. A ave maria. Mais é dinheiro pra pedais, mas tá bom também, viu? Tapete. 11 reais. E aí, E aí, E aí, E aí. Esse aqui é o mais ruim. Aqui é um... caro ainda, só foi queijo aqui que tivesse mais uns 5 aqui que tivesse mais uns 5 5 que é pesado? é só tem mais 2 ah, o Maranhão foi 5 para trás, eu me lembro ah, você está passando 5 não, esse aqui é o 5 eu me lembro eu vou lá para São Luís, Maranhão São Luís, Maranhão? eu ia pela Bahia é 11, né? eu ia pela Bahia, eu vim pela equipe assim mesmo eu passei o ano passado não tinha não aqui também estava fazendo aqui também, estava fazendo aqui, o carro bem está arrumando tem 4 meses que eu passei aqui 5 pedais só de pedais foi 74 reais no Goiás, de Anápolis até aqui, né? na divisa do Goiás, né? agora o Tocã a gente tem mais 2 ainda mas a estado está boa também gastei um tanque e pouco também olha aqui um pouquinho, está da boa vale a pena pagar também, viu? vale a pena só aqui um quarto tem 600 km 600 e pouco vale a pena vale a pena, viu? e se eu também dar divisa aqui aqui é... isso vai mudar ae... ae... leva a ver... para isso e nós vamos ter vamos lá ae... se eu também ae... Aplicando tapete também Aplicando tapete também A CIDADE NO BRASIL 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 QUANDO FLILE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá no caixa pra almoçar agora Olha que choveu Tocantins aí Eu acho que eu uso um apoiado já É mais fresco Tocantins aí Tocantins aí Descansado Tocantins aí